As pessoas em cinco são pessoas conhecidas por suas características marcantes, uma característica bastante cativante. São indivíduos extremamente carismáticos e seguros de si mesmo, capazes de brilhar em qualquer ambiente. A sua presença é magnética e eles têm um talento especial para chamar a atenção. Eles possuem uma personalidade forte e bastante determinada. São líderes naturais, com a grande dose de coragem e vontade de vencer. São generosos e leais com aqueles que amam e sempre buscam proteger a cuidar de sua família e amigos. Além disso, essas pessoas são também criativas e têm uma imensa paixão pela vida. São artistas natos, com um gosto refinado pela beleza e pelo luxo. Gostam de estar no centro das atenções e são capazes de envolver qualquer pessoa com sua energia contagiante. No entanto, é importante destacar que as pessoas de sigilo também podem ser um pouco autoritárias e bastante orgulhosas em certas situações. Precisa aprender a ouvir os outros e ser mais flexíveis com suas próprias opiniões.